Música Foi no complexo que eu me apaixonei Do poder que eu liberei Vai liberar, vai liberar Libera por sua roupa, por si é xereca Vai liberar, vai liberar Libera por sua malha, por si é xereca Vai liberar, vai liberar Libera por sua sessada, por si é xereca Não tá no cu, só no cu, só no cu Pira, só no cu, só no cu Pira, é só no cu Vai liberar, vai liberar Libera pro Somália o gozinha xereca Vai liberar, vai liberar Libera pro Sucessada o gozinha xereca O beijo dessa menina é tão molhado Deixou o detonar sem geração Deixa com a mente, deixa alucinado Acelera o coração E pro provar o que eu tô falando Eu não tô brincando Olha o que elas vão fazer Desce me olhando, sobe me instigando Olha o que elas vão fazer Temos escolha, não adianta pensar Já estamos pelados, não trouxe camisinho Você vai ter que sentar Temos escolha, não adianta pensar Já estamos pelados, não trouxe camisinho Você vai ter que sentar Pois no complexo que eu me apaixonei De um poder que eu liberei Vai liberar, vai liberar Libera pro Somália o gozinha xereca Vai liberar, vai liberar Libera pro Somália o gozinha xereca Vai liberar, vai liberar Libera pro Sucessada o gozinha xereca Não tá no cu, só no cu, só no cu Não tá no cu, só no cu, só no cu Pira Vai liberar, vai liberar Libera pro Somália o gozinha xereca Vai liberar, vai liberar Libera pro Sucessada o gozinha xereca O beijo dessa menina, é tão molhado, deixou de tona sem reação Mexe com a mente, deixa alucinado, acelera o coração E pra provar que eu tô falando, eu não tô brincando, olha o que elas vão fazer Desce me olhando, sobe me instigando, olha o que elas vão fazer Queremos escolha, não adianta pensar, já estamos pelados, não tose camisinho, você vai ter que sentar Queremos escolha, não adianta pensar, já estamos pelados, não tose camisinho, você vai ter que sentar